Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no canal da Prozebem TV. Hoje nós trouxemos o livro Intervalos de Emmanuel psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este livro traz uma mensagem importante porque se destina ao templo espírita para que no curso das nossas reuniões nós entrelaçem as manifestações de fé num clima de fraternidade de oração, sem pensamentos repreensíveis e sem preconceitos. A mensagem Intervalos esclarece bem o que acabamos de dizer. Ela diz o seguinte, examinemos-nos tais quais somos no curso das reuniões que nos enlaçam as manifestações de fé num templo espírita. Integrados no clima da oração, reconhecemos-nos uns à frente dos outros por verdadeiros irmãos ante a paternidade divina. Partilhando os móveis do recinto, sentamos-nos indiscriminadamente, sem preconceitos, da convenção social e sem os caprichos da consanguinidade. Quando um pensamento impreensível nos visita, sem a mínima hesitação, afastamos-lo da cabeça. Se um amigo assume posição inconveniente, reconhecemos de pronto a necessidade de entendimento e compaixão, adotando o silêncio ou a explicação salutar, sem recorrer à censura. Selecionamos as melhores palavras do estoque de conhecimentos gerais, colocando empenho em não ferir quem nos ouve. Se escutamos um conceito impensado, desculpamos de imediato a inexperiência de quem o profere. Se um serviço aparece, emprestamos as mãos para executá-lo em oferta espontânea. Cuidado, gentileza, descrição, cordialidade e respeito são as características principais que diligenciamos exteriorizar para que nos distinguam a personalidade e a presença. Nossas reuniões dedicadas à prece e ao estudo são, em razão disso, aulas autênticas de espiritualidade e aprimoramento, ensaios de comunhão fraternal para as esferas superiores. Nelas, temos hoje, em pleno, em plano menor, o esboço do que será a vida para nós, em plano maior, amanhã. Considerando o semelhante motivo, se nos faz muito importante o autoexame, observando, observando por nós mesmos, o próprio comportamento no espaço de tempo que somos chamados a viver, lutar, trabalhar e aprender entre elas. Porque se nas atividades do tempo que nos irmana, mostramos somente a parte elogiável da nossa alma, a fim de que os nossos companheiros de nível e de experiência, nos reconheçam a melhoria no esforço de ascensão para Deus. É justo não esquecer que os mensageiros de Deus, de outro modo, nos examinam o verdadeiro aproveitamento nos intervalos. Emanuel é muito rico nesse momento de orientação, de reflexão sobre esse tema, que é bem próprio. Quem conhece as atividades da casa espírita, das casas espíritas, sabe bem o que Emanuel quis dizer. Quem já esteve presente nas reuniões doutrinárias, nas reuniões públicas doutrinárias, nos trabalhos assistenciais, no atendimento fraterno ou em qualquer outra atividade do centro espírita, dentro do centro espírita, percebe esse grau de acolhimento, de fraternidade, que as pessoas que estão lá dentro, seres humanos iguais a nós, se colocam. Porque há uma diferença nesse momento em que as pessoas se colocam em espírito para entender, para aprender, para trabalhar, para estudar, para ensinar, para acolher a quem precisa, para trabalhar em favor do próximo, para trazer um pouquinho de conforto para o próximo. Que na realidade, quem está ali participando, está também recebendo muita energia boa, muito amor, muito acolhimento da espiritualidade superior. Há uma proteção divina na casa espírita para acolher a cada um que chega ali, mesmo aqueles que estiverem mais atormentados. Mas o mais interessante são as atitudes que nós percebemos. E ele fala com muita propriedade sobre isso. Porque dentro da casa espírita, não há aquela necessidade de saber quais são os títulos que alguém possua, quais são as profissões que possua, a menos que seja algo que possa doar, ajudar, colaborar, na assistência dos mais necessitados. Mas de maneira geral, os relacionamentos são pacíficos, tranquilos, acolhedores, amáveis uns com os outros. Porque integrando-se naquele momento de energia, de oração, de calma, todos se tornam, de certa forma, iguais, semelhantes nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus aprendizados. Aqueles que já estão há algum tempo estudando a doutrina, estudando o evangelho de Jesus, tentando praticá-lo na sua própria vida, com certeza, fazem um esforço maior para acolher aqueles irmãos que estão chegando. Então, seria muito bom se nós conseguíssemos praticar fora da casa espírita tudo o que a gente consegue fazer dentro da casa espírita. Ou então, que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente lê no evangelho e faz o evangelho um lar, que a gente conseguisse fazer isso com a nossa família também. Com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, mesmo que não sejam tão amigáveis assim. Então, percebemos que o ser humano, ele já tem dentro de si todas as qualidades necessárias ao seu aprimoramento. E é tanto que ele coloca em prática, conforme Emmanuel coloca aqui, no entendimento da necessidade da compaixão, adotando silêncio quando necessário, ou explicando também quando necessário, nessa parte da explicação, selecionando as palavras para que não seja algo ininteligível para aquele que está ouvindo, técnico demais, e também para que seja algo que toque o coração daquele que está ouvindo, colocando então seu empenho em não ferir a quem o ouve. e também aquela questão de ouvir o outro, entender o outro, entender a necessidade, a dificuldade de cada um. estar disponível para o trabalho, emprestando as mãos, emprestando o seu conhecimento, o seu tempo, para ofertar espontaneamente, ajudando no cuidado, na gentileza, na descrição, na cordialidade, no respeito, como ele diz, que são as características principais para poder ter essa comunhão, essa convivência fraternal nas reuniões dedicadas à prece e ao estudo. Então, isso sim é trabalhar a espiritualidade de cada um, onde nós vemos aí um esboço maravilhoso, um retrato maravilhoso que Emmanuel nos traz da melhor convivência entre os seres socialmente falando. E que bom se isso conseguisse expandir para fora das reuniões espíritas, para fora do templo espírita, e a gente consiga conviver com as pessoas de forma generalizada, utilizando esses critérios cristãos do bem viver. Então, considerando o outro como meu irmão, e que a gente possa fazer aí esse autoexame, a autoavaliação, conforme Emmanuel nos orienta, observando por nós mesmos aquilo que nós podemos melhorar no nosso comportamento, no espaço de tempo que nós somos chamados a viver, a lutar, a trabalhar e a aprender. Porque é nessas atividades que nos mostramos a semente de amor que está plantada no coração e que a gente pode distribuir aos nossos companheiros de jornada, para que eles reconheçam a melhoria do esforço, para que nós possamos estar mais perto de Deus. Então, se nós somos mensageiros de Deus, convido agora, para fazermos a oração, irradiarmos esta alegria, este louvor a Deus, por estarmos aqui, aproveitando esse momento dos intervalos da nossa vida. Então, com todo o amor, com todo o carinho, vamos serenar as nossas mentes, respirar fundo, inspira, respira, devagarzinho, soprando pela boca. Mais uma vez. Senhor Deus, Pai de todos nós, Criador de todas as coisas, nós te louvamos e agradecemos a criação maravilhosa que veio de ti e que está à disposição dos nossos espíritos para tirarmos proveito da nossa jornada evolutiva. Agradecemos em especial a nossa família, Senhor, que inicialmente constrói a primeira célula de convivência mater na sociedade. Aos nossos pais que nos acolhem, que nos cuidam, que nos dão as primeiras orientações. Aos nossos filhos, que também são exemplos de ensinamento, de dedicar-se, do doar-se, do comprometer-se. Aos nossos amigos, que também são extensão da nossa família, aos nossos parentes mais distantes. nós te agradecemos pelas relações difíceis, pelas relações fáceis, amorosas. que essa energia de amor resplandeça do nosso coração, iluminando a todos os irmãos que se encontram necessitados de amor, de amparo, de luz. aos irmãos, aos irmãos que sofrem nesse momento algum tipo de transtorno psicológico, psicótico, depressivo. Receba o amor do Pai nos seus corações, nas suas mentes, restaurando a boa vontade, a fé, a confiança para um amanhã melhor. Percebam, irmãos, o quanto é maravilhoso a natureza de Deus em nós, nos instigando, nos intuindo a amar, a dar oportunidades de nos reconciliar conosco mesmo e com os nossos irmãos, percebendo que tudo na vida tem um propósito. Mesmo quando não temos a visão concreta, podemos perceber em Deus em nós que esse sofrimento que hoje está no nosso coração é só uma porta, uma alavanca para nos levar a um maior entendimento da nossa verdadeira essência espiritual coligados com Deus nosso, querido. que as energias de paz, de saúde, de harmonia se derramem sobre nós, sobre nossos familiares, nossos amigos, sobre os nossos inimigos, sobre os nossos parentes e também sobre todos os irmãos doentes e necessitados que estejam nesse momento precisando de um amparo de Deus. Que a paz e o amor os conforte e os ilumine, que assim seja.